Basta ficar aqui por alguns minutos para flagrar uma série de irregularidades cometidas principalmente por motoristas e motociclistas. Criadas para dar segurança a pedestres, durante a travessia da mais movimentada avenida de Presidente Dutra, a faixa elevada vem sendo desrespeitada, fator que vem colocando em risco as pessoas. A turma ainda vai entrar nos estes, mas por enquanto não está fraca ainda. Mas se há imprudência por parte de motoristas, também há por parte dos pedestres. E mesmo a faixa ficando a poucos metros, preferem se arriscar passando fora da faixa. Agora observe essa cena. A pedestre entra na faixa e mesmo assim, esses dois veículos não param para que ela possa atravessar a via. O que acontece aqui é o contrário. O desrespeito vem ocasionando inúmeros acidentes como esse, ocorrido próximo ao local. A polícia municipal informou que, por falta de efetivo, não está realizando fiscalizações. Bom, infelizmente o nosso efetivo é muito pouco. Devido à situação do Covid-19, todo mundo sabe, ninguém está a salvo. Nós tivemos vários companheiros baixados. Temos uns que já voltaram agora, o nosso companheiro aqui retornou há poucos dias. em relação ao efetivo ser muito baixo, já não preenchia a necessidade da atividade policial. Dentro da nossa cidade, estamos tendo baixa nos membros. Então não dá nem para cobrir o que já tinha de atividade. Quanto mais essa questão de uma atividade a mais, uma fiscalização a mais, para preenchermos essa atividade. Ficamos aqui no local por cerca de meia hora e flagramos motoristas e motociclistas desrespeitando a faixa elevada de pedestre. Outro flagrante são com os motoqueiros, que usam aquela passagem ali para fazer uma espécie de retorno. Agora, a gente vai ficar com a câmera posicionada aqui novamente para ver a reação desses mesmos motoristas. Observe essa outra cena. Aqui o motorista da carreta para e, por pouco, o motoqueiro não atropela o ciclista. Por mais de meia hora, a nossa equipe foi testemunha de cenas assustadoras. Agora, esse pai, com as duas filhas, é ignorado por esse caminhoneiro. Eu acho um absurdo, um perigo. Ainda antes, eu passei aqui, um motoqueiro passei aqui por cima da faixa, onde deveria a gente passar. Você está com duas crianças aí, esperou cerca de meia hora, aí o caminhoneiro passou. Passou e não deu nem sinal que ia parar. Se a gente não esbarrasse, é só você. É bom não arriscar, né? É bom não arriscar, é bom esperar, né? É bom esperar. Aí, para quando acontece um acidente, só quem leva a culpa é o prefeito, é o vereador, é a polícia que não organiza. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, esse tipo de desrespeito é passível de multa de 293 reais e a perda de sete pontos na carteira. Enquanto isso...